Todos preparados? Não! Lembrando, não pode passar da linha vermelha. O Bruninho tá com a caixa de uva ali, quem passar vai tomar uma ovada. Ah tá, só que não faltava. Nossa, quem passar vai levar uma ovada. Rafa, você que tá aqui no canal, pode fazer a introdução, porque a gente tá tão triste? Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Win. Estou aqui, eu Rafael Vicente, com meus convidados. Camille, Nath e Bruna Gomes. Hoje vamos fazer esse quadro aqui, que o nome é Canhão do Desespero. Não, esse é lá no Bruna Games. Apaga. Esse é Balão do Desespero. Calma que eu tô começando, vai. Tá, vamos fazer o atedão e a gente faz. Pra ver a ordem, Rafa. A ordem que vai, né? É, vamos lá. Zé-ring-o-rum. 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 Eu! Estão despreparados? Não. Não pode passar da linha vermelha. O Bruninho tá com a caixa de ovo ali, quem passar vai tomar uma ovada, hein? Ah tá, só que me faltava. Não, mas... Uh! Quantos corações tem um polvo? Oito. Menos. Seis. Menos. Quatro. Menos. Três. Muito bem. Vai. Qual o menor país do mundo? América do Sul. Menor país. Vaticano. Vaticano. Muito bem. Rafael! Qual o rio mais longo do mundo? Rio Nilo. Muito bem. Qual o famoso grafiteiro nasceu em Bristol? Grafiteiro. Camille! Eu sei o que é, o que é que é chutar. Ele faz aquelas coisas bonitinhas, a menininha com balão. Ah, eu vou lá saber, gente? Ó o melhor brilho tá louco. Quando que o Apolo 11 pisou na lua? Ai, cara. Posou na lua no casa? Mil, mil, mil... Novecentos e dois. Novecentos e dois. Mais. Novecentos e dez. Mais. Novecentos e vinte. Mais. É mais, é mais. E cinquenta e dois. Novecentos e cinquenta. Mais. Novecentos e oitenta. Menos. Cinquenta e poucos. Novecentos e cinquenta e três. Mais. Novecentos e cinquenta e cinco. Mais. Novecentos e cinquenta e seis. Mais. Novecentos e cinquenta e nove. Mais. Tá me dando pagando. Sessenta e poucos. Novecentos e cincuenta e dois. Mais. Sessenta e seis. Mais. Sessenta e quatro. Mais. Sessenta e sete. Mais. Sessenta e oito. Mais. Sessenta e nove. Muito bem. Mais, Lula. Ai, Lula. Quanto é sete vezes sete? Sete vezes sete? Trinta... Não. Quarenta e quatro. Não, tá mergulhando. Quarenta e nove. Muito bem. Eu tô pra ela que é minha vez. Eu não quero, eu não quero mais. Quanto é seis vezes seis? Sessenta e seis. Cinquenta e nove. Ah! 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 Não demorava mais! Eu tava esperando. Mijou, mijou. Não tô com mais uma bomba aqui. Gente, deu trauma no menino aqui. Qual o número atômico do cloro? O cloro na tabela periódica. Qual o número é? Mais. Seis. Mais. Sem. Menos. Quinze. Cinquenta. Menos. Trinta. Menos. Vinte. Menos. Quinze. Mais. Sessete. Muito bem. Me dá, me dá, me dá. Em que ano nasceu o Buda? Mil... É antes de Cristo. É antes de Cristo? Quatrocentos antes de Cristo. Mais. Seiscentos antes de Cristo. Menos. Quinhentos antes de Cristo. Menos. Quatrocentos e oitenta antes de Cristo. Mais. Quatrocentos e oitenta antes de Cristo. Menos. Quatrocentos e oitenta e oito. Menos. Quatrocentos e oitenta e sete. Menos. Quatrocentos e oitenta e cinco. Mais. Quatrocentos e oitenta e seis. Muito bem. Calma. O fim da Segunda Guerra Mundial foi em que ano? Mil novecentos e quarenta e cinco. Que mil e oitenta e seis. Mil novecentos e... Quarenta e cinco. Menos. Mil novecentos e quarenta e três. Mais. Mil novecentos e quarenta e quatro. Mais. Muito bem. Amiga, eu te gritei, amiga. O fim da Segunda Guerra Mundial foi em que ano? Em 1942. Em que ano nasceu William Shakespeare? 1890. Menos. 1812. Menos. 1704. Menos. 1650. Menos. Mais. 1500. Mais. 1550. Mais. 1570. Menos. 1562. Mais. 1564. Muito bem. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial? Quando terminou? É. 1920. Menos. 1909. Menos. 1918. Muito bem. Não existe, não existe. É boa história, cara. A raiz quadrada é de 144. É 12. Muito bem, Matheus Marinho. Se de três animais com M. Mariposa. Mariposa do Sul. Não. Meee. 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 Mariposa. Murcego. Murcego. E macaco. Muito bem. Em que ano nasceu uma pessoa com 34 anos recém completada? 1986. Mais. 1987. Muito bem. Rafa, Rafa. Quais são as cores do arco-íris? Amarelo, vermelho, azul, branco. É quantas que tem? Ah, não vou... Sete! Sete! Ah, vou pular, vou pular. Qual a letra que antecede a letra O no alfabeto brasileiro? N. N. Muito bem. Quantas vogais há na palavra pesqueiro? Quê? Quantas vogais... Cinco. Muito bem. Qual o nome do macho da cabra? Pode, pode, pode. Pode. Muito bem. Qual a décima sexta letra do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. Muito bem. Quantas letras tem a palavra infecção? Cinco. Mais. Seis. Sete. Mais. Que sorte. Ai, eu vou fazer xixi de novo. Ai, eu tô sempre sentindo que assim tá bem. Podemos? Todo mundo preparado? Quanto é cinco vezes sete? Trinta e cinco. Muito bem. Qual o número atômico do ferro? Sete. Mais. Doze. Mais. Quarenta. Menos. Vinte e oito. Menos. Vinte e um. Mais. Vinte e cinco. Mais. Vinte e sete. Menos. Vinte e seis. Mais. Trinta e dois. Menos. Trinta e um. Menos. Vinte e nove. Menos. Vinte e oito. Menos. Vinte e sete. Muito bem. Quantos fuso horários existem na Rússia? Dois. Mais. Três. Mais. Cinco. Mais. Oito. Mais. Dez. Menos. Dezessete. Menos. Dezezeis. Menos. Quinze. Quatorze. Menos. Treze. Doze. Menos. Onze. Muito bem. Joga pra frente. Quantas tiras há na bandeira dos Estados Unidos? Acho que treze. Seis. Mais. Treze. Muito bem. Gente, é que você já foi lá, né? Qual é o animal nacional da Austrália? Canguru. Muito bem. Por que que pra mim só vem me perguntar que eu fico no sol? Quantos dias são necessários para a Terra orbitar o sol? 364. Mais. 305. Muito bem. Calma, calma. Para, para. Qual dos impérios a seguir não possui o idioma escrito? Inca, Azteca, Egípcio ou Romano? Inca. Muito bem. Ai. Qual o tamanho do maior, não mais alto, cadeia de montanhas do mundo? 100. Ai. Mais alto. 100 metros. Quilômetros. Mil quilômetros. Mais. 30 quilômetros. 2 mil quilômetros. Mais. 7 mil quilômetros. Muito bem. 7 mil quilômetros. Eu não perdi a sorte. Qual a profundidade do lugar natural mais baixo do planeta Terra? O que, o que? A profundidade do lugar mais fundo do planeta Terra. 10 mil. Mais. 50 mil. Menos. 11 mil. Mais um pouquinho. 11.500. Menos. 11.300. Menos. 11.200. Menos. 11.100. Ok. Saindo. Galerinha. Mas Toray me de novo. Qual artista pintou o teto da Capela Sistina? Ana Maria Braga. Não. Faltei. Qual artista pintou o teto da Capela Sistina? Não me lembro. Caetano Peloso, não. É o nome do Natastaruga Ninja. Leonardo Da Vinci? Rafael Donatello? Não. É. Esqueci. Rafael? Leonardo... Gente, não. Não vou conseguir falar. Calma aí. Leonardo Da Vinci? Daniela. 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 Que sorte, cara. É de chique, Juliette. Gente, jamais isso aconteceu. Amigo, tá contigo. Os três. Os três. Eu acho que eu cheguei o microfone. Jamais na história, Rafa. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu não gosto desse balão. Eu não gosto desse balão. Eu não gosto também. Para de mentir, meu. Vai ter outro balão? Se vocês quiserem. É o Diego e o nosso amigo produtor novo. Eli... Eli... Diogo. Eli, nosso new produtor, vai estrear o balãozinho. E Diogo, que Diogo adora uma adrenalina. Rafa, obrigada pela participação. Volte sempre aqui, amigo. Não vai voltar nunca mais. Pede, gente. Pede aí para o Rafa voltar, que ele é demais, esse amorzinho. Eu sou... Sabe que eu sou apaixonada por vocês também, né, amigos? Eu sim. Sim, sim, sim. Eu sim, eu sim. Esse look da noninha é tudo. Eu só acho que ele merece uma salva de palmas, porque ele foi o único... Cara, ele vai pedir música no Canal In. Pode pedir aí, amigo. A gente só não pode tocar. Pode tocar. O Matheus canta você. Uma música de Ana Maria Braga. Acorda, menina. Acorda, menina. Vem cá. Alguma coisa assim. Essa aí. Escuta em casa, gente. Uma homenagem ao Rafa. E aí fica aí com o nosso produtor, o Eli, e o nosso... O nosso comandante do áudio, Diogo. Ah, o Diogo! Diogo mais perfeito no Diego. Ismael! Isso, gente. Um beijo. Se inscreve no canal, curte, comenta. E agora assiste os dois passando raiva igual a gente. Beijos. Tá ferrado na minha mão. Vamos lá. Qual a série de livros mais vendida no século XXI? Agora tá muito bem. Nossa, gente. Ah, tu não vai nem ter essa pergunta não, né, Rafa? Oi, Diego! Qual o Diogo tem o maior número de palavras? Qual quê? O Diogo tem o maior número de palavras. O português. Não. O inglês. Muito bem. O inglês. É... Quanto dentro de Londres foi inaugurado? Foi de mil... Menos. Mil novos anos. Menos. Menos. Mil novos anos. Menos. Que paz, gente. Que paz. Menos. 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 Mais. 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 Mas eu tô nervoso. Mais. Mil novos anos. Menos. 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 Canc tanto para! Foi inventado o icônico Little Black Dress, aquele vestidinho preto bonitinho da Super Channel. Tu viu? Menos. Vai ser por ele. Mais. Menos. Menos. 80. Bem menos. Mais. 50. 50. Muito bem. Vida aqui é super satisfatória. Ô, Rafinha! Quanto é de 72, menos 52? 72. 20? Muito bem. Gente, eu não sabia... Sei lá o quê, 20. Deu 20. Qual é a primeira publicação da Vogue? 1900. Menos. 1800. Menos? Quantos? 1850. Mais. 1860. Mais. 1860. Mais. 1860. Mais. Tá ocupado? Mais. Tadinho, eu não quero que estourasse. Muito bem. Rafa, eu não vou lembrar disso. Rafa, eu não vou lembrar disso. Rafa, eu não vou lembrar disso. É Londres. Ok. Quantas teclas? Quantas teclas? Quantas teclas há em mesmo classe? Mais. Mais. 92. Menos. 90. 80. Mais. 88. Muito bem. Ai, moleque! Eu sou ele. 32. 32, 18, 12. Mais. 14. 7. 13. 13. Ai, moleque louco. Eu parei 13. O que é? Ah, não, Rafa. Quanto é que eu quero? 30 menos 12. 13. 12. Muito bem. Ai, moleque. Que dó. Quanto é? 3 vezes 12. Eu tô super alto. 3 vezes 12. é o que? É o que eu quero? Só que você tá comendo? 5. 54. Foi isso, tá bem. 3 aí de baixo para a letra M. Macaco, mula e mico. Macaco e mico! Matarela. Banana, peranbola, a boba. Ah, não, não, não. Países com R. Ei! Caralho, moleque! Ai, meu Deus do céu! República, República Checa! Rio de Janeiro! Fala, Dizu! Romênia! Ai, não vou lembrar! Fala, Dizu! Gente, pelo amor de Deus! Meu Deus tá muito grande! Cara, não é possível! Eu vou... É só matar um coração. Nossa, o deles foi o pior. O deles foi o que encheu mais. E o balão? O balão derrubou o Diego! Vem! Que dor de barriga, na moral. Escondiu do lado dele!